E aí galera, vou postar aqui um Cleomod de habilidade especial de Trevor Que é o Fúria dele, onde ele fica imune por alguns tempos Fazer aqui a demonstração, o Cleomod desenhado pelo Pachner Hitrix, o nome, vou deixar na descrição Observe que ele vai perdendo energia, no modo normal A dali vai diminuindo, vou ativar, vocês ativem apertando a tecla X E agora ele está imune, por um período de tempo, é o tempo de você matar o pessoal A energia trava Depois de um tempo, aí a volta ao normal, a diminuir Muito bacana aqui a Fúria de Trevor A habilidade Vamos ver se já desativou Nenhum tiro pega Demora bastante tempo, né? Às vezes varia o tempo Contra explosões, ó Olha, diminuiu o sangue, ó Não é Às vezes contra explosões já não, ele não fica imune Mas, tá aí, beleza galera? Então, fui!